Eu sei mesmo que eu vou ficar sozinha, é saber como eu estou, como eu me sinto. Não vai encontrar nada no ser o meu silêncio, estou deixando o tempo me levar, tentando entender o que está acontecendo. Morrendo de saudade de você, sei que tudo isso vai passar, mas até lá, vou ter que me encontrar. Morrendo de saudade de você, sei que tudo isso vai passar, mas até lá, vou ter que ver como eu estou, 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 como eu estou. Acho que estou cansado de sofrer, por amor. Não quero ser ignorado, deixado de lado, nesse tempo que não tem hora para acabar. Você está provocando tudo isso, vou dar o tempo que deseja, e tentar sobreviver a essa separechada. Eu sei que tudo isso vai passar, sei que tudo isso vai passar, mas até lá, vou perder o tempo em contrário. Você não imagina me ouvindo e tô sofrendo Nesse tempo que não passa, tenho medo de te perder E tô demais de ter que recomeçar tudo de novo Acho que tô cansado de sofrer por amor Acho que tô cansado de sofrer por amor Acho que tô cansado de sofrer por amor A CIDADE NO BRASIL